Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, a paz de Deus a todos. Hoje a nossa receita vai ser como o combinado do último vídeo. Gente, vamos preparar agora um bolo delicioso, fresquinho, para tomar com aquele cafezinho quentinho, é tudo de bom. Tiramos a diretamente da terra, gente, o aipim. Vocês viram o vídeo passado, se você não assistiu, vai lá assistir, depois que você assistir esse, vai lá conferir. Muita novidade para o nosso canal. Tem um andado sumido um pouquinho aí, mas por conta de tantas novidades, estamos nos organizando aqui para estar passando para vocês, tá gente? Lá na roça não tem internet, ainda vai ter que puxar a energia, mas a gente está trabalhando, a gente está organizando. Lá não tem internet, por conta, por isso eu não gravo lá muitas coisas. Mas aguenta aí, que vai ter muita novidade boa no nosso canal. Então gente, fique aí, veja esse delicioso bolo tirado diretamente lá da nossa rocinha. Gente, lá vai ser um lugar que vai ser bem rústico, do jeitinho que eu tenho o maior desejo de fazer. Então vocês vão estar acompanhando, ter a calma aí, que vai ter mais coisas, mais novidades. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vai ter vídeos aqui, vai ter vídeos lá, receita lá na roça, receita aqui. Então aguenta aí, tá? Por enquanto, fique com essa receita de hoje, que é uma delícia. Vamos lá conferir? Então a gente vai começar aqui, pesando o empinho, porque eu vou precisar para essa receita de um quilo, tá bom? Você pode ralar, pode passar no processador, mas o meu aqui vai ser feito no liquidificador. Então eu vou descascar o empinho, descascar o coco, tá? Que eu vou estar batendo tudo no liquidificador. Então eu já vou fazer esse processo de descascar, cortar e já trago. Já prontinho para bater, tá bom? Agora eu vou bater aqui, vou colocar um pouco de água. Vou batendo aqui até bater todos. Você passa numa peneira, pode passar num paninho de prato bem limpinho. Olha, para tirar todo o excesso, tá vendo? Pronto. Prontinho. O coco não precisa você coar não, tá? Tirar o excesso de água não. Deixa ele grosseiramente aí, ó. Agora, aqui em uma tigela, vamos colocar duas xícaras de açúcar, a minha xícara é 250 ml, hein? Uma pitada de sal, três colheres de sopa de manteiga ou margarina, quatro ovos ligeiramente batidos, só para quebrar aqui as gemas, com a ajuda de um fuê ou com a colher de pau, tá? Você vai misturar bem. Agora eu vou estar colocando aqui o aipim, né? O coco, 300 ml de leite e uma garrafinha de leite de coco. Agora é só misturar tudo muito bem. Prontinho. Todos os ingredientes bem envolvidos, tá? Vamos estar colocando agora numa forma. Meu forno está pré-aquecido a 200 graus, tá bom? Eu vou deixar lá por 40 minutos assando esse bolo, tá bom? Agora eu vou estar usando aqui, ó. Essa forma minha aqui, ela tem 34 centímetros por 5 de altura. Porque esse bolo não vai crescer, não tem fermento, tá, gente? Então é só isso aqui. Agora espalha bem, para ficar todo certinho o seu bolo, tá? Pode colocar naquela forminha de cone no meio. Só não deixa numa muito grande, né? Para não ficar fino demais esse bolo, tá? Aqui fica ideal para essa quantidade, tá bom? Então eu vou levar para o forno e já volto para mostrar essa delícia. Prontinho, pessoal. Já esfriou o nosso bolo de empurro delicioso. Olha isso, que maravilha, gente. Prontinho. Prontinho. Então, pessoal, assim ficou nossa receita de hoje. Olha que delícia, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.